Olá, você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Meu nome é Emerson Namastê Beach. Já vamos começar a conversar, tá? Mas hoje eu não estou gravando isso no período da manhãzinha. Já é o período da tarde e você não sabe o que aconteceu. Minha manhã foi como sempre é. De manhã é aquela coisa de sempre. Injeção na barriga, aí chega gente com o café da manhã. Não consegui tomar café da manhã porque você sabe que a comida daqui tá me dando náuseas. Aí comi uma maçãzinha verde mesmo, tomei um chá gelado, porque é só chá gelado. Chá quente, nem pensar. Depois do que aconteceu comigo, não consigo lidar com água quente. Fui fazer meu dressing, foi tudo muito tranquilo. O Big Boss veio conversar comigo. Hoje todo mundo veio conversar comigo. E eu tive uma conversa muito longa com assistente social do hospital. Porque eu tô tendo muitos pesadelos. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria mostrar uma coisa pra você. Agora é a hora do meu lanche. Viana entrega a minha comida. Ela acabou de sair. Ela saiu uns 10 minutos. A gente ficou conversando umas duas horas. Onde ela tava me explicando todo esse processo. Porque eu tô me sentindo assim. O que o hospital vai fazer pra melhorar. A minha conversa com a psicóloga. Como vai ser. Eles estão me preparando psicologicamente pra nova etapa da minha vida. E aí, ela chegou na mesma hora que o almoço chegou. E sabe o que ela me trouxe? Que eu tava reclamando que eu queria hambúrguer. Olha isso. Ela foi comprar um hambúrguer pra mim. A hambúrguer aqui na Austrália tem peterraba, viu? Isso é o típico hambúrguer da Austrália. Aí se eu falo que essas pessoas são anjos, você acredita? Porque são anjos. Olha só. Ela foi tirar do dinheiro dela pra comprar, pra me fazer esse bem. Eu não sei como que eu pago tudo isso. Eu não sei como é que se paga tanto carinho. Que mulher linda, que mulher fofa, que mulher querida. Aliás, todo mundo nesse hospital. Eu amo esse hospital. O nome desse hospital é Concord Repatriation General Hospital. Esse hospital, ele é hiper famoso na Oceania. Claro, afinal de contas, a Austrália fica na Oceania e também em toda a Ásia. Ele é uma referência em muitas coisas. E principalmente, a ala de queimados, que é a ala que eu estou, é referência mundial. Gente do mundo inteiro vem pra cá, pra estagiar, pra aprender. Porque eles são experts em queimadura, em recuperar pessoas queimadas. Claro, aqui na Austrália tem muito push fire, que são essas queimadas. Então tem muita gente que acaba sofrendo com isso. E eles são o máximo. Mas mais do que ser o máximo na área médica, eles são o máximo como pessoas. São meus anjos, meus anjos da guarda. Então agora eu vou comer o meu hambúrguer feliz da vida. E daqui a pouquinho a gente volta pra bater um papo. Tá servido? Ai, já estou fazendo merda, né? E aí, canguru, beleza? Você também está legal? Quero saber de novo. Então, já me deliciei. Estava uma delícia. Aquele hambúrguer. Eu gostei mesmo. Mas eu falei que a gente tinha que bater um papo hoje. Então, como basicamente tudo que está acontecendo comigo é sempre a mesma coisa aqui, eu estou ficando no hospital esperando essa infecção passar e tomando antibiótico. E claro, tem todo aquele cuidado, né? De tirar a temperatura, saber como está a minha pressão. Enfim, um monte de coisa. Mas basicamente eu estou 100%, é como eu me sinto. Claro, também com muito remédio, né? Então não tem como não se sentir bem. E no vídeo de hoje eu queria estar dividindo com você uma coisa que às vezes eu evito falar porque é um assunto que me assusta, um assunto que me choca. Porque eu sou um cara que eu adoro viver. E eu acho que a vida é o bem mais precioso que alguém pode ter. E vida com saúde é melhor ainda. Você se sentir realizado, você se sentir feliz, você se sentir saudável. Eu acho que não tem preço pra esse tipo de dádiva. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que não tem nada a ver. Mas que tem tudo a ver. Eu sou um cara que eu tenho muito medo da morte. Eu, espiritualmente, eu ainda sou muito verde. Eu não sei no que eu acredito. Eu queria muito acreditar que existe alguma coisa quando isso acaba. Sabe? Quando essa vida física acaba. Que existe uma continuação. Porque caso contrário, não teria porque você ser bom, você melhorar. Pra que melhorar se vai acabar? Então, por estar na dúvida, eu acho essencial a gente estar sempre tentando melhorar como ser humano. Mas eu não faço isso porque eu tenho medo do que possa acontecer. Eu faço isso porque eu acho essencial eu melhorar. Eu acho essencial, mesmo que só seja essa vida, mesmo que isso acabe aqui, eu acho que eu tenho o dever de tentar ser melhor como ser humano. Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque eu sempre fui um cara que eu tive muito medo da morte. Se eu falar que eu não tenho medo hoje, eu vou estar mentindo. Eu tenho muito medo. Aliás, eu evito ao máximo pensar nisso. Mas eu queria dividir contigo um pensamento que aconteceu comigo quando eu tive esse acidente. Que foi uma coisa muito estranha. No dia que eu tive esse acidente, eu, pra falar a verdade, eu entrei em um estado de choque que eu não sei direito o que aconteceu. Eu sei, mas eu não sei. É tudo muito confuso. Parece um sonho. E uma coisa muito estranha. Eu me lembro que quando eu estava com uma dor intensa e essa dor passou, eu não senti mais nada e depois de algumas horas eu comecei a sentir de novo. E eu tive uma experiência que eu não sei explicar o que era aquilo. Eu senti que eu estava indo embora. Mas eu sou um cara que eu não estou preparado para ir embora. Quando eu digo ir embora, eu vou embora dessa vida. Eu não estou preparado mesmo. Imagina, eu tenho que viver muito ainda. Eu sou muito jovem. Mas aquele dia eu sinceramente senti que eu estava indo embora. Estava indo mesmo. E eu não tive nada disso que as pessoas falam, sabe? De passar um filme na sua frente com toda a história da sua vida. Nada disso. Nada disso. A única coisa que eu senti é assim... Eu pensei, nossa, eu não estou preparado para ir embora. Eu não estou preparado. Eu não posso fazer isso com meus familiares. Eu não posso fazer isso com os meus amigos. Eu não posso fazer isso comigo. Nossa, parece um exagero, né? Falando, ah, Emerson, que exagero. Até parece, né? Mas é o que eu estava conversando hoje com um assistente social aqui do hospital. Eu não tenho direito de diminuir o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi muito grave. E tem gente que morre por muito menos. Tem gente que tem sequelas e sofre desse mal para o resto da vida por muito menos. Então, que eu tenho que parar de tentar quantificar o que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo foi muito grave. Sim! E ponto final. Então, eu tenho que aceitar isso e trabalhar. Mas como eu sou prolixo, né? Que eu vou e volto, vou e volto. Deixa eu falar dessa minha sensação naquele dia. Eu só pensava assim... Que pena que eu estou indo embora, mas eu não estou preparado para ir. E eu me lembro que eu fui desligando, desligando, desligando. Eu lembro dos paramédicos, desesperados, fazendo de tudo. Porque meu coração estava batendo cada vez mais fraco. E eles fazendo de tudo para me reanimar. E naquele dia, eu tive... Pela primeira vez, eu não tive medo da morte. Eu não tive medo. Eu só pensava no alívio que seria sentir que você não está mais preso a nenhum tipo de dor. Que você não está mais preso a nada. Eu não estou dizendo isso porque eu acho o máximo morrer, muito pelo contrário. Mas eu acho que naquele dia, eu entendi o que sente uma pessoa que está indo embora. Talvez esteja muito errado. Talvez isso seja só um delírio da minha cabeça. Mas para mim, faz muito sentido. Naquele dia, eu entendi que uma pessoa que está indo embora, ela sente uma paz que não dá para descrever. Que foi a paz que eu senti. Eu senti uma paz, eu senti uma leveza. Eu senti... Eu não posso dizer tristeza. Eu fico triste de pensar que uma história acabaria. Mas eu senti uma leveza e um alívio de saber que aquela dor estava acabando. É muito dramático mesmo, né? Tanto que eu estou aqui vivinho da Silva e ainda vou infernizar muita gente. Vou te infernizar com muito mais vídeo. Você vai ter que me aturar por anos. Você velhinho caquético, chato, fazendo vídeo. Fazendo coisas que eu gosto. Passeando, viajando, conversando com as pessoas. Lendo, assistindo vídeo, assistindo novela. Estou virando o maior noveleiro, mano. Mas eu fiquei contente depois, quando eu analisei isso tudo que aconteceu comigo. Quando eu percebi que no dia que eu tiver que ir embora. Eu vou sentir uma paz. Eu não vou embora com medo. Se realmente isso que eu sentir for verdade. Eu acho que no dia que tiver que acontecer. Eu vou embora contente. Eu vou embora sentindo. Poxa, a partir de agora não tem mais dor. A partir de agora não tem mais nada de feio. A partir de agora não tem mais nada para me deixar para baixo. E tomara que seja desse jeito. E daí qual é a lição que eu tiro disso tudo? Primeira lição que eu estou feliz da vida. Que eu estou muito vivo. E que eu simplesmente acho que é um pouco de exagero da minha parte sim. Mas se serviu para me dar esse insight. Para me dar essa luz. De que um dia que tiver que acabar. Tudo vai ser tranquilo. Isso já valeu demais a pena. Porque a única certeza que a gente tem nessa vida. É que um dia a gente vai morrer. Então a lição que eu tirei disso. Foi que eu tenho que dar muito mais valor para a minha vida. Eu sempre dei valor. Mas eu tenho que respeitar muito mais a minha vida. Muito mais do que eu havia respeitado antes. Eu já passei por coisas muito barras nessa vida. Já passei por problemas muito pesados. Mas também passei por alegrias assim. Que não dá para quantificar. Não dá para falar. Como foi tudo maravilhoso. A minha vida ela é muito maravilhosa. Ela é cheia de altos e baixos. Mas eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu acho. Eu li isso alguma vez. Eu não lembro aonde. Que a gente tem que ter uma vida cheia de vida. Uma vida cheia de vida é que vale a pena. E é isso que eu faço. Eu vivo hoje intensamente. Mas claro que eu não vivo hoje inconsequentemente. Pensando é só hoje que basta e amanhã dane-se. Porque amanhã eu vou estar vivendo. O amanhã vai ser o meu presente. E depois de amanhã vai ser o meu presente. Então eu faço tudo isso de uma forma consciente. Até porque o meu presente que vai se transformar em passado. Eu tenho que ter orgulho dele. Nossa que mistureba né. Mas isso eu estou falando para você. Para você entender que a nossa vida é o nosso bem mais precioso. Que a gente tem que amar viver. E que a gente tem que fazer da nossa vida. Um show. Um espetáculo. Algo indescritível. E que tem que transformar a vida das pessoas que estão próximas a nós. Em algo maravilhoso. E é para isso que a gente vive. Para fazer o melhor. Para fazer o bem. E mais do que nada a gente tem que cuidar demais do nosso corpo. Eu sei que às vezes a gente precisa de pequenas alegrias. Alguns vícios trazem pequenas alegrias. Mas para para pensar. Cuida do seu corpo. Tenta ser mais consciente. Eu sei que alguns vícios são muito bons. São prazeres. Mas não existe prazer maior do que você ser saudável. Não existe prazer maior do que você se olhar e se sentir feliz com quem você é. Não só espiritualmente e intelectualmente. Mas o seu físico também. O seu físico é importante. O seu corpo é importante. É o que eu sempre digo para todo mundo. Eu respeito muito o meu corpo. Eu respeito muito essa carcaça. Sabe por quê? Porque essa é a minha morada. A minha carcaça. O meu corpo. É a casa da minha alma. Você não gosta de morar numa casa feia. Você quer transformar sua casa num lugar aconchegante. Num lugar mais bonito. Não precisa ser uma casa rica. Mas tem que ser aconchegante. Tem que ser confortável. Tem que ser uma coisa que te proporciona alegria. Prazer. E é isso que eu quero com o meu corpo. Até porque a minha perna está tão feia. Mas eu consigo enxergar uma beleza nisso. Eu consigo enxergar que eu estou bem. Que eu tenho todos os meus órgãos. Tem pessoas que não tem partes do corpo. E são felizes. Ainda são realizadas. E é esse o segredo. É ser feliz. É ser realizado com o que você tem. Mas não se conformar nunca. E sempre tentar melhorar. A gente não veio para essa vida para ser infeliz. A gente veio para ser feliz. A gente veio para ser realizado. A gente veio para fazer o melhor. A gente veio para aprender. Para construir. Para ser o melhor. Eu estou construindo um Emerson cada vez melhor. Claro que de vez em quando o Emerson dá umas cambiadas. Dá umas pichadas assim no corpo. Enfim. Quem fala. Pichei minha casa. Mas eu sou consciente de que eu tenho que melhorar. E é o que eu estou fazendo. Que nem. Minha perna agora é tão horrorosa. Sempre tive perna de Olivia Palito também. Abafa sabe. Porque nunca foi lindo. Mas. Eu agora tenho consciência de que eu tenho que tratar dela. Eu quero cada vez mais construir um Emerson completo em todos os sentidos. Fisicamente. Intelectualmente. E espiritualmente. Talvez isso demore anos e anos e anos. E talvez eu nunca consiga completar essa missão. Mas o mais importante é saber que eu estou tentando. E que eu não estou vacilando. Que eu caio sim. Que eu levanto. Mas que eu tento. E que você também tem que tentar. Se você já não tenta né. Porque a maioria das pessoas que eu conheço. São exemplos de vida. Me dão aula de dignidade. Me dão aula de simplicidade. Com coisas que as vezes eu falo. Meu Deus. Porque eu nunca pensei nisso. Mas enfim. Mesmo falando. 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 Divagando. A única coisa que eu quero deixar nesse vídeo para você. É para você se cuidar. Para você ser feliz. E para você tentar sempre o melhor. Para você nunca se conformar. Porém. Nunca busque a sua felicidade. Através da infelicidade do próximo. Mesmo que esse próximo você não conheça. Porque o preço a pagar é muito alto. Seja feliz. Mas seja feliz fazendo o seu próximo feliz também. É para isso que a gente vive. Já devaguei demais. Então acho que já está na hora de parar. Meu dia vai ser chato. Vou ficar aqui. Olhando para o teto. Fazendo as coisas básicas. Esperando o dia seguinte. Para começar tudo de novo. O médico me olhar. Até o dia que ele vai falar. Vai para casa. Porque você pode continuar seu tratamento em casa. É isso. Então enquanto eu estou aqui. Por que não bater papo contigo. Me faz tão bem. Você não tem ideia. E eu espero que isso faça bem para você também. Bom. Vídeo super longo. Para variar. Porque estou prolexando. Então eu paro por aqui. É isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah. Mas antes de terminar. Namastê. BIT. Tchau. Tchau.